E aí galera, beleza? Eu sou a Fener Dwarf e vamos continuando com a série de Need for Speed Egg Stakes. Bom galera, vamos continuando aqui o nosso evento, aqui na nossa série. Restam mais três partes para o final. Então agora, na parte de hoje, vamos para a Port Pro Cup. Precisamos de um Port totalmente customizado, equipado. Vamos ter quatro corridas aqui. Começamos em Durham Road. Comprar um Porsche então. Pegar uma cor assim que ninguém tenha. Vou pegar esse verde, verde ciano aqui. Espero que nenhum dos corredores tenha o mesmo carro que eu aqui, a mesma cor. É caro esse carro, hein, mano. Vamos fazer uns upgrades. Caramba, sobrou só 39 mil, hein, mano. Que loucura. Vambora então. Se essas linhas fossem preta em cima do carro, ia ser bem mais show. Ficou um meio marrom escuro ali, hein. Aqui vai ser velocidade, hein, mano. Aqui vai ser uma corrida de muita velocidade. Vai ser uma corrida de muita velocidade. Pode ser. O Porsche é muito bom, mano. Eu gosto do Porsche. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito mal feito. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A corrida parece que está diferente York, em primeiro lugar, é a última corrida A corrida parece que está diferente 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 A corrida parece que está diferente